Você conhece alguém que é carente? Você conhece alguém que é super carente? Que quer o tempo inteiro a atenção de alguém? Se você vai no lugar e não dá tanta atenção pra aquela pessoa, logo ela fala Ai, você não deu atenção pra mim, você deu mais atenção pro fulano. Esse é o tema do episódio de hoje. Vem comigo que nós vamos falar sobre carência afetiva. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio pro seu desenvolvimento. E já chega chegando o dedo no like aqui, porque esse é um canal que é feito pra você. Você pede o conteúdo deixando o seu comentário, a sua pergunta, e eu venho aqui diante da câmera pra gravar tudo isso pra você. Inclusive, se for a sua primeira vez no canal, inscreva-se, porque tem mais de 500 vídeos aqui, bem mais de 500, pra te ajudar no seu desenvolvimento, a fortalecer sua autoestima, te ajudar a superar os desafios, e por isso que eu digo, deixe o seu comentário, peça o tema que você quer, porque eu venho aqui gravar. Hoje nós vamos falar sobre carência, e pra começar, vamos entender que todo ser humano é carente. Inclusive, os bichinhos são carentes. Uns são mais carentes e outros menos carentes, mas também, como os animais, nós também somos carentes. Acontece que umas pessoas são muito carentes, elas querem o tempo inteiro alguém, e outras são mais de boa. Vamos entender como é que isso acontece? A carência afetiva tá ligada à construção do nosso eu. Sim, tá ligada à sua história. A forma que você foi educado, o quanto de carinho e atenção você recebeu ao longo da sua vida. O quanto você teve que chorar, espermear, ou se dedicar demasiadamente pra conseguir a atenção e carinho dos seus cuidadores, das pessoas que você tinha ali ao seu redor pra cuidar de você. Quando uma criança teve, ao longo da sua jornada, o seu pote de amor satisfeito, ela tem a sua carência bem resolvida. Ela tem a necessidade do apoio, do reconhecimento do outro, mas isso não é algo que, se ela não tiver, ela vai morrer por conta disso. Não, ela consegue lidar bem com isso. Aí eu pergunto pra você, como é que tá hoje o seu nível de carência? Tá muito alto? Tá mediano ou tá ok? Primeiro passo é realmente você se conhecer, entender que faz parte da sua história, mas hoje se conhecer pra então descobrir o que é que você vai fazer daqui pra frente. A afetividade do ser humano está em todos os lugares. Desde um toque que você recebe, até um toque que você não recebe. Desde um toque que você recebe, até um toque que você não recebe. Sim, seja na porrada ou seja no carinho, tudo está ligado à afetividade do ser humano. Nós somos seres afetivos. O problema da carência acontece quando eu penso que é o outro quem vai sanar a minha necessidade de amor. É quando eu deposito no outro a satisfação da minha necessidade de amor próprio. E meu Deus, se é amor próprio, começa comigo me amando. E não com o outro me amando. O problema também está quando eu entendo que é o outro quem vai me completar. Se eu não tiver o outro na minha vida, eu vou morrer. Não é assim que funciona. Você precisa conduzir a sua vida, se conhecer, elevar a sua autoestima. Inclusive, autoestima, tem um monte de vídeos sobre isso aqui no canal. No final, eu vou deixar pra você como sugerido. Mas, como mais você se conhecer, como mais você elevar a sua autoestima, mais de boa você vai lidar com tudo isso. E o outro não vai ser como o ar. Se você não tiver, você vai morrer. Não. Sim, o outro te complementa, mas ele não te completa. Você já é pleno por si só. Mas, se o outro estiver junto com você, ele pode engrandecer a sua vida. Mas, não se você não o tiver, você vai morrer por conta disso. Essa necessidade louca do outro te completar está muito ligada à insegurança e à baixa autoestima. Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre como superar a insegurança, deixa aqui o seu comentário que eu volto pra falar sobre isso. E um ponto importante quando a gente fala de carência é a gente entender que ela está muito ligada à nossa eterna criança. E tem pessoas que são eternas crianças mesmo. Se você não dá o que ela quer, se você não satisfaz a carência dela, ela faz bico. Ela faz birra e ela chora pra ter a sua atenção. Confesso pra você que por muito tempo da minha vida, mesmo eu tendo uma infância saudável, eu era uma pessoa extremamente carente e se eu percebesse que eu corria o risco de perder o outro, eu logo começava a chorar pra fazer um drama. Talvez você conheça pessoas assim também. Conhece? Já compartilha esse vídeo pra ajudar outras pessoas. compartilhou? Deixe o seu comentário hashtag compartilhei pra eu fazer um agradecimento todo especial a você. E se de repente essa pessoa for você, aproveita essas dicas todas pra se desenvolver. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!